E aí, João Guilherme, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo? Sou Bosco, tudo bem? Tudo certo? Realmente quero agradecer pela oportunidade de confiar no meu trabalho e quero ser bem direto e dizer que essa análise possa contribuir muito, muito para o futebol do João Guilherme. Tá bom, João? A análise vai ser voltada para três situações do jogo, individual, setorial e coletivo. E aí eu espero que venha agregar muito, muito valor para você e que faça sentido tudo o que for falado aqui e que você possa levar isso para os seus treinamentos individuais, para o seu personal ou até mesmo para o seu trabalho lá no Ceará. Tá bom? Então vamos começar? Bom, eu separei aqui alguns momentos do jogo, tá, João? E aí são situações de melhoria, tá? Que você pode trabalhar no dia a dia e depois situações que foram interessantes, que foram legais você fazer e que você tem que continuar fazendo. Beleza? Então vamos lá. O primeiro lance, ele fala sobre o posicionamento do corpo. Tá bom? Uma diferença. Quando eu estiver falando sobre posição, eu vou estar me referindo à sua postura corporal. Quando eu estiver falando sobre localização, colocação, é sobre o ponto do campo. Tá bom? Só para que você consiga fazer essa diferença aí, tá? Vamos acompanhar o primeiro lance. É um arremesso lateral para o time adversário. Tá? A bola lá se encontra bem aqui. Tá certo? E esse lance especial eu vou pedir licença para jogar numa parte maior, porque ele está muito longe. Tá? Eu vou voltar aqui. É o primeiro vídeo novo da galeria. E fala sobre um detalhe importante de corpo, tá, João? Olha só. Presta atenção para cá. No momento em que é lançada a bola, é muito importante que você tenha a seguinte ideia. Veja como você está no momento do lançamento. Agora que você vai aparecer. Você concorda comigo que você está de frente para a bola? Então, se o adversário consegue fazer um lançamento às suas costas, você vai ter que fazer um giro de 180 graus do seu corpo para poder encontrar a bola. Enquanto o seu adversário, ele está de lado, ou melhor, é, ele está de lado, né, de frente para o campo, com as costas, né, para a lateral, e que se era lançada, ele tem que fazer apenas um giro de 90. Então, né, um giro de 90 e atacar. Você, na posição que você está, tem que fazer um giro de 180 graus. Uma meia volta para, em seguida, ir atrás da bola. Aí eu te pergunto, quem é que vai, quem é que tem melhor, mais chance de chegar primeiro na bola? Ou que vai fazer o giro de 90 graus? Ou que vai fazer o giro de 180 graus? Com certeza, eu acredito, você respondeu, que é o de 90. Então, nesse tipo de situação, João, você não se posiciona, você tem que se posicionar, o seu treinador quer, provavelmente ele quer que se posicione, eu deveria querer, que você se posicionasse, ó, com o seu peito para fora do canto. Porque na hora que essa bola é lançada, você faria apenas um giro de 90 graus. Entendeu? Só que, é um lance que passa despercebido, João, porque não acontece nada. E como não acontece nada, ele não aparenta ser interessante. Percebe que a bola lá cai atrás, ó. Ela cai na sua frente, e aí você tem a condição de ir para a disputa. Né? Beleza, então, que fique esse toque para você. Esse tipo de posicionamento em um lance como esse. Tá certo? Vamos ao próximo aqui. O próximo. Atacar a área de forma mais agressiva. Faz a ação. Nesse momento aqui, João, o que que eu te falo? Eu te falo agora sobre colocação. Melhor, sobre velocidade pura mesmo, física. O adversário ganha campo. Melhor, o seu time ganha campo. O 5, né, que é o zagueiro da esquerda, entra no campo do adversário. E nesse momento, ele é cercado por três jogadores. Certo? Nesse momento aqui, o zagueiro da direita, do adversário, ele está em inferioridade numérica. Então, aqui é uma questão setorial, João. Olha só. Como a imagem não pega, porque é muito rápido, o 5 faz o passo em você, e ela passa diretamente por ti. Nesse momento, você percebe como o adversário, ele está batido, ele não vai, ele não vai conseguir mais reagir, porque ele está com o passo totalmente aberto. Ele não tem como já se levantar e fazer um novo pique. E aí, nessa hora, tu tem que correr. E tu tem que acelerar muito. só que você não acelera. Ó, você vai devagarzinho, Tanto que o 5 chega primeiro. Entendeu? Então, outra dica. Numa situação dessa, de tabela, 2 contra 1, 3 contra 1, a bola entrou aqui no segundo homem, puf, dá o tiro, cara. Vai firme na área. Certo? Tanto que quem estoura na área é o 5, e não você. E se você está aqui, se você está aqui mais rápido, você chega, você consegue chegar primeiro aqui, nesse buraco. Nesse buraco aqui. Tá? Assim, é perceber, opa, tem uma tabela aqui. O corpo já tem que estar pronta, a mente já tem que estar pronta para acelerar. Entendeu, João? Espero que isso esteja fazendo sentido para você, beleza? O terceiro, controle de bola. Isso aqui, eu acho que também vou precisar apelar aqui para uma tela maior. Deixa eu ver onde está. Sim. Vamos lá, João. Cara, olha só. O footset, ele tem um desafio muito grande. O footset, você precisa ter um controle de bola muito bom, cara. E esse é o principal assunto dessa análise com você. Tá? O que acontece, é uma coisa que você está aqui, a bola do footset, ela quica muito mais cheia do campo. Então, você tem que estar muito preparado para sempre ter a bola perto de você. Para sempre ter a bola dominada de tal maneira que você não tire a dinâmica do ataque. Isso é um desafio maior do footset. Olha lá. Então, repara nesse lance aqui. Vamos lá. Próximo lance é sobre controle de bola, João. Olha só. A bola entra no 10, né? No 10 eu falo a posição, não o número da camisa. E em seguida vai entrar em você. Tá? O passe é bem feito. Você deixa ela quitar. E nessa hora que você deixa ela quitar, você perde o controle dela, porque ela quica na tua frente, ó. E quando ela quica na tua frente, não consegue dar sequência. Vou voltar aqui, ó. E eu ouvi muitas vezes o Daniel falar sobre isso para vocês. Ataca a bola. Ataca a bola. No footset, se tu deixar ela aqui, Cajun, você não vai conseguir dar sequência ao lance. Tanto que aí vocês perderam a posse de bola. Tá? Mais uma sobre domínio orientado. Que é um tema muito recorrente nessa análise de hoje aqui, ó. Olha lá. Vou voltar lá. Presta atenção. Vamos lá. Vamos entrar lá. Você conseguiu ver o que aconteceu? Eu vou voltar ao lance. Espera aí. Então, olha lá. Tá aqui, ó. Vou voltar aqui mais uma vez. Primeiro te encontrar no lance, né? Você se encontra bem aqui, ó. Você tá jogando na posição de 11. De beirada. Tá? Atacante de lado. Certo? Então, só para que tu entenda a nossa nomenclatura, eu não sei como é que é no Ceará. Posição 8. Posição 5. Posição 10. Posição 11. Posição 9. E a posição 7, que é o lado contrário. Então, você tá aqui na 11 agora. Né? Olha só. A bola entrou lá. Por que que você não conseguiu? É o tipo de situação, um detalhe muito fino, João. Percebe que você recebe a bola aqui e deixa ela subir. Essa deixadinha de subir, tu fica refém, sabe do quê? Dá a volta da bola pro chão. Então, não deixa ela dessa subida. Como a trava da chuteira, ela é pequena, então dá pra pisar, dá pra fazer pisando, que nem no futsal. Aí eu não... Infelizmente, não sei se você tem base de futsal, mas eu acredito que o Daniel aí possa falar alguma coisa a respeito disso, né? Cara de muita experiência no futsal. Né? Se você dominar aqui essa bola e já orientando pra frente, você mantém o controle sobre ela, não deixa a bola parar e, consequentemente, não caia a dinâmica do teu time. Isso aqui que você faz, ó, presta atenção. Esquece que é contra adversário, né? O adversário é que vocês foram muito superiores. Esquece. Pensa que se fosse no outro nível, no outro nível, o adversário precisa só desse tempo aqui pra ele tirar esse espaço e atacar você. Entendeu? E atacar você. Então, cuidado, ó. Cuidado desse tipo de situação. Pisa na bola, mas não só pisa, já direciona lá pra frente e joga. É um tipo de situação que te faz perder tempo no jogo. Tá bom? Uma outra situação, outra situação de domínio orientado. Vê que é um termo recorrente, ó. Olha lá. Bola vai. Vamos lá. Percebe o que você fez? Bola vai começar com o primeiro adversário. Bola no oito da BIS. Caiu em você, ó. Presta atenção, ó. Aqui é você que faz a interceptação, né? No momento que você faz a interceptação, essa viagem da bola, já dá pra você fazer a leitura, ou deveria dar pra você fazer a leitura, João, pra você dominar ela e mantê-la aqui nesse corredor central. E não tirá-la daqui. Então, é um tipo de situação, por exemplo, que se tu controlar no jogo, você vai dar muito mais vantagem pro seu time. Você vai dar muito mais oportunidade em gol. porque percebe que no primeiro toque você domina ela saindo de você, ó. E aí, consequentemente, tu vai ter que andar lá pro escanteio. Agora, pensa comigo. Se tu consegue dominar essa bola pra frente, você não criaria um dois contra um aqui nesse cara? Né? Você criaria um dois contra um em cima desse adversário e você manteria a bola pelo meio, ó. E olha a vantagem que ia ter aqui em jogar pelo meio. Até porque, ó, nesse tipo de situação o zagueiro da direita do adversário estaria em dois contra um. Esse e esse contra esse aqui. Entendeu? Então, percebe que eu vou te dar uma pista. Tem um lance, tem um tipo de situação que você vai precisar melhorar no seu jogo. E você vai ter que se desafiar. Você já imagina qual seja que eu vou te falar? Mais uma de domínio orientado. Vamos lá. Você tá bem aqui. Percebeu de novo? Percebe de novo, João. Detalhe, ó. Olha só. A bola escapa. Viu? Por quê? Porque você deixa o pé parado, a bola vai bater em você e vai dar pra frente. Então, tipo, situação que tu pode, por exemplo, a bola veio pra cá, você já direciona pro lado oposto. Ou você já entra pisando. Acho que talvez nem seja o caso aí. Ou você dá uma andadinha pra trás pra ela perder força e você já pisar pra frente nela. Ou dá um tapinha de chapa com ela. Mais frágil. Entendeu? Do jeito que tá aqui, você perdeu, por exemplo, uma oportunidade de chute a gola. Entendeu? E assim, João, no alto nível, qualquer um metro que você perca de controle, de bola, você não consegue mais dar sequência ao ataque. Entendeu? e eu acredito que o seu pai, você mesmo, o seu treinador, o clube, ele quer que você chegue no alto nível. Então, o alto nível não pode aceitar um domínio orientado razoável. Entendeu? Então, ó, inova, viu? Fugiu e aí perdeu o ataque. E ainda bem que não foi pior, porque podia, esse cara podia ter conseguido um contra-ataque através de você. Olha lá, entra a volta. Olha lá, de novo. Viu? Vamos para a outra. Bom, agora a partir daqui, João, a gente vai falar de coisas boas que você fez, ó. Boa ataca de profundidade, boa colocação, boa colocação, bom cruzamento, bom cruzamento e assim por diante, tá? Então, vamos começar aqui pela ataca de profundidade. Primeiro, vamos te localizar. Esse aqui foi o lance onde o Enzo botou muita força na bola, né? E aí, você entendeu muito bem, porque na hora que o Enzo entra, né, pelo que eu percebi do jogo de vocês, ele tem que dar essa carimbada, fazer o parede no 10 e o 10 vai estar de frente para achar as beiradas, né? Então, você fez muito bem a leitura. É que o Enzo errou, na verdade, o Enzo fez o passo em você, né? O Enzo fez o passo em você, acho que ali era o Lázaro, né? Então, a bola vai no pivô e o Lázaro dá em você, né? Então, percebe que é importante ter essa leitura, cara. É muito importante ter essa leitura, porque é um tipo de jogada que tu vai estourar num contra um contra o zagueiro. Olha lá, Ou até, é, vai estourar num contra um contra o zagueiro aqui, ó. E aí, tem um chute cruzado, o 9, dependendo de onde a gente estiver, já pode ver que vem fechando a área, mas a, o time, assim, de sair na profundidade foi perfeito, tá? Vamos encontrar você primeiro, vamos ver se a gente acha aqui. Sabe onde você tá? Você tá lá no segundo pau, ó. Perfeito, cara, perfeito, o Ceará resolve jogar pelo lado, fazendo tabela, o 9 balançando pro lado da bola, e aí você entra aqui perfeitamente, e entrou com força lá, entrou com força na segunda trave. É isso, nunca deixa de fazer isso, cara, nunca deixa de fazer isso. Sempre corre pra segunda trave. Quando o jogo estiver desenhando pra um lado, fica o tempo, não é nem antes nem depois, é no tempo certo. se tu for muito cedo, o teu time pode tomar um contra-ataque e aí tu não conseguir voltar. Se tu for muito tarde, pode perder uma chance de gol. vamos lá te identificar primeiro. De novo, viu? Você conferindo o segundo pau. Muito bem, cara. Muito bem mesmo. Olha lá, olha lá, o cara atrasado, você já tava pronto ali pra receber, né, se o rebote vaiadinho em você era gol, com certeza. Outro ponto que me chamou atenção, foi teu cruzamento, cara. Foi muito bom seus cruzamentos, ó. Achou muito bem o cara vindo do segundo. Olha lá de novo. E assim, de primeira, sem dar muito tempo da defesa se ajeitar. Tu, como beirada, presta atenção numa coisa. sempre que tu puder fazer esse cruzamento de primeira, faça. Porque, se você parar a bola pra dar um primeiro toque, pra dar um segundo, né, que seria a batida na bola, é o tempo que dá da defesa se arrumar. Então, você tem que procurar fazer a defesa, ela está correndo de frente ainda pra dentro do gol. Não deixa ela ficar de lado e esperar o teu cruzamento. Entendeu? Muito bom. Aqui foi um outro bom cruzamento. Seu. Ó, aqui já foi, aqui já demorou um pouquinho, mas assim foi bom. Ó, aí a defesa consegue tirar. Viu só a diferença? Então, lógico, talvez não tenha tido a oportunidade de cruzar de primeiro. Teve que dar, teve, teve que dar um segundo, um segundo toque na bola. Mas, ainda assim, foi bom. mas aí tu vê, tu precisou dar mais um. Quando tu precisou dar mais um, a defesa se ajeitou. Entendeu? Além do mais, assim, esse cara estava muito longe. Achei que podia estar entrando aqui, podia estar vindo aqui, sei lá. É, mas eu considero esse é um lance bom. Entendeu? Porque tu jogou aqui na bagunça. Importante tu jogar aqui na bagunça. Mais um cruzamento. cruzamento. Bola boa, né? E dessa vez, um chute baixo. Então, ter o proveito mesmo de cruzamento, né? Na nossa análise, foi muito boa, cara. Muito boa mesmo. Esse cara aqui, ele podia estar fechando no primeiro, porque não tinha ninguém no primeiro. Olha lá. O Lázaro se desloca mal, ele podia ter vindo por aqui, por essa janela aqui, e entrar daqui. Esse aqui é um lance que eu queria fechar assim, da relação à tua escolha. Foi muito boa. Eu quero que você reflita nesse lance aqui, que você pense nesse lance. Bola vai, você vai jogar pra cá, né? Agora você tá pro lado esquerdo. O que acontece? A gente, o adversário que tava jogando, você podia ter dado um passo aqui na profundidade, tá? Como é que o adversário marcava? Aqui um zagueiro, aqui era um outro zagueiro, aqui era o dez, né? O meia, aqui era o beirada, aqui era o outro beirada. Então, na nossa beirada, a gente pedia pra ele descer tudo, pra ele virar quase um terceiro zagueiro. Só que, qual era a desvantagem disso? É que, quando fazia isso, como ele tava muito embaixo, criava-se um buraco aqui. Tu podia ter feito o passo aqui? Podia. talvez seja até uma escolha melhor. Mas, essa tua visão de botar essa bola aqui pra quem vem de trás chegar conduzindo, é excelente escolha também. Só que, o menino aqui tava bem posicionado. Ele conseguiu dar tempo de vir e dividir. Mas, tu já pensou se ele não vem? esse cara ia entrar com tudo e já podia bater no gol. Então, lembra, não estou dizendo que não era pra fazer no fundo. Podia também ter feito no fundo. Tá? Mas, a tua escolha no meio também foi excelente. Muito boa mesmo. Beleza? João, essa foi a tua análise. Eu espero que você tenha gostado e além de ter gostado, que posso ter te apresentado no jogo. Então, vamos ao resumo. Continue caprichando nos cruzamentos. Leva aquela ideia de cruzar de primeira pra pegar a defesa desarrumada. continua fechando bem no segundo pau. Tá certo? Tenha boas escolhas no último terço nessa posição como beirada. É muito importante pra terminar os ataques. Agora, melhora o todo no meio orientado. Tá bom? De nunca parar a bola, de entrar pisando e de dar ritmo ao jogo. Beleza, meu amigo? Espero que tenha te ajudado e obrigado pela confiança mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.